Lohane! Oi mãe! Tô com a mão ocupada aqui, faz um favor pra mim. Vai lá na gaveta, pega aquela coisa, aquele trem que tá do lado daquele negócio. Que? Aí tá vendo? Por isso que eu não peço? Porque sempre que vai fazer, faz com má vontade. Lohane! Por que que meu celular tá assim? Me dá aí. Ah, já acessa, ó. Pronto. Aqui. Prontinho o quê, Lohane? Como é que você fez isso? Você tem que me ensinar, você sabe que eu não sei, eu quero aprender. Não, então me dá aí que eu ensino a senhora. Não pode achar. Eu vou pedir ajuda pra alguém de fora, porque comigo você não tem paciência. Agora, quando é pros outros de fora, você ensina que é uma beleza. Ah, que bagunça. Quantas horas, hein? Quinze horas? Hora de buscar o pão. Quem vai buscar o pão hoje, hein? 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 Obrigado.